Boa tarde. Em decisão unânime, os ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal anularam o processo de um empresário que tinha sido condenado por sonegação fiscal. O empresário tinha sido condenado a três anos de prisão no regime aberto por sonegação fiscal. Segundo a defesa, a denúncia foi feita antes do lançamento definitivo do crédito tributário e por isso a acusação estaria mal fundamentada. O caso foi analisado pela primeira turma. O relator, o ministro Luiz Roberto Barroso, votou para que o processo contra o empresário fosse anulado. Ele levou em consideração uma decisão liminar do relator originário, o ministro aposentado Eros Grau, que já anulava o processo, levando em conta os argumentos da defesa. Todos os ministros acompanharam o voto do relator. A segunda turma negou o pedido de liberdade de um homem acusado de furtar tábuas de madeira de uma construção. Os ministros discutiram a aplicação do princípio da insignificância no caso. De acordo com a ação, o homem teria furtado duas tábuas de madeira de uma obra no valor de R$ 10,00 cada. A defesa alegou que a vítima não teve prejuízos e que uma liminar foi concedida pelo ministro César Peluso em 2012. A defesa pedia a liberdade do réu e a confirmação desta liminar. O relator do caso, o ministro Teori Zavascki, negou o pedido, alegando que o réu é acusado de outros três crimes da mesma natureza. Ele foi acompanhado pelos ministros Ricardo Lewandowski e Carmen Lúcia. Já os ministros Gilmar Mendes e Celso de Mello concederam o pedido, mas a ordem foi negada por maioria.